Parianomami Rutucara é nossa aldeia Parianomami Rutucara é nossa aldeia E ninguém poderá calar a minha voz Yanomami sem nome, eu vivo a fome Na terra, floresta, terminal Chapiripês no canto e a rua em prantos Na chauara desse ouro canibal Parianomami Rutucara é nossa aldeia Parianomami Rutucara é nossa terra, mãe Meus dias estão chegando ao fim, eu e meu curumim Como amar se eu te esquecer Não te esqueças de mim Eu ouço a tua voz Não deixarei o céu cair Eu sinto a tua dor E não te deixarei jamais Eu ouço a tua voz Não deixarei o céu cair Eu sinto tua dor E não te deixarei jamais Yanomami, 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 Yanomami Yanomami, 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 Yanomami Yanomami, Yanomami Oh, 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 oh Oh, oh, oh